O valor da companhia, depois de quedas históricas, mais o que quadruplicou nos últimos meses. Portanto, esta é uma gestão profissional que reintroduz a competitividade no setor, que é exato e precisamente o tema deste encontro que os senhores farão. E é assim que nós tratamos nossas empresas estatais, como verdadeiros bens públicos.